Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao novo vídeo do canal. Neste vídeo vamos falar sobre a CRS e mostrar a configuração básica que você deve fazer em uma CRS, que é um Switch da Microtik que dependendo da versão ele roda também ou o Inbox. Tem versão de Switch que não roda, você deve olhar lá no site nas especificações para ver se ele roda o Inbox. Na minha opinião o Inbox facilita e tem mais configurações enquanto que se você comprar um Switch da Microtik que roda apenas o Switch OS, você fica um pouco mais limitado enquanto que o que roda o Inbox ele vai ter mais funções. Mas vamos lá. Então aqui estou com uma CRS de 16 portas de 10GB de um cliente aqui e vou aproveitar e vou mostrar para vocês uma configuração simples para você fazer o Switch funcionar passando VLAN tagueada ou sem taguear. Inclusive se você tem dúvida o que é um tagget ou tag, tagueado, um tagget, enfim. Tem vídeo aqui no canal, tutorial, explicando exatamente o que é cada um do tipo de VLAN para você facilitar a sua vida aí. Beleza? Então vamos lá. Só para mostrar aqui, essa daqui é uma CRS 317 1G16S+, tem 16 portas SFP Plus aí e uma porta de 1GB. O processadorzinho dela, esse é que está rodando na versão 6 ainda, né? Mas o processadorzinho é um ARM V7 de dois núcleos de 800 MHz. Ela é parecida aí com uma 750GR3. Você vê aqui que a CPU dela não sai de 1% porque esse equipamento ele é para ser um Switch. Então você não deve colocar aqui nada que consuma processamento, nada de parte de roteamento, etc. Somente parte de Switch, tá? Aí você vai obter o melhor desempenho do equipamento, tá? Vai obter o desempenho que ele foi feito mesmo para fazer ali que é as funções de Switch, VLAN, etc. Beleza? Aqui a gente tem as portas. No caso desse cliente ele está usando apenas 3 aqui nesse momento. Então ele tem aqui a sua borda, que também é o seu concentrador. Ele tem aqui dois links de internet. Então esse Switch hoje basicamente ele usa para receber os seus links de internet. Como ele tem uma CCR lá que tem apenas uma porta de 10GB e ele já tinha dois links aqui com capacidades maiores aí. Então ele teve que colocar uma CRS e aí ele já optou por comprar de 16, porque ele já está mirando ali numa expansão. Então esse é um dos motivos aí, tá? Então por isso que ele está usando ainda poucas portas aqui nesse momento. Então aqui tem todas as portas, né? De uma 16 aí. E como que você deve fazer a configuração do Switch? Primeiro, você vai fazer tudo dentro de Bridge, tá? Então aqui dentro de Bridge é onde você vai configurar tudo. Tanto as VLANs, seja a tagueada, né? Ou um tag aí, beleza? Sem tag. Você vai fazer tudo aqui dentro. Então o primeiro que você deve fazer é criar uma Bridge. Vai criar uma Bridge normal aqui, tá? E você vai adicionar todas as portas nessa Bridge. Então aqui no caso adicionei as 16 portas e mais a Ether também dentro dessa Bridge. Então não tem nenhum detalhe a princípio aqui na Bridge, tá? Você cria ela normalmente e adiciona todas as portas na Bridge. Ao fazer isso, uma porta já vai comunicar com a outra, né? Vai ficar ali um switch passando tudo, não tá filtrando nada. Então vai estar uma porta comunicando diretamente com a outra. Aí como é que você faz os filtros, né? Como é que você especifica qual porta pode passar tal VLAN e etc. Você vai fazer isso aqui dentro de VLANs, tá? Que a gente já vai detalhar. Só um detalhe aqui que eu lembrei agora dentro de portas, tá vendo? Que tem o Hzinho aqui do lado, né? Esse H quer dizer que o Hardware Offload está ativo. Sempre deve estar com o H, por quê? Senão ele não vai passar pelo chip de switch e vai passar pela CPU. Isso ocorre muito em equipamentos como, por exemplo, Microchic. Às vezes a pessoa cria várias VLANs e o Microchic normalmente ele só aceita uma Bridge. Então você só vai ter uma Bridge com o Hardware Offload ativo. Você pode ter várias Brides, mas que não vai consumir CPU. Vai usar o chip do switch e é apenas uma Bridge. Nos switches mesmo, às vezes ele aceita até mais de uma. Depende do modelo do switch, tá? Mas por padrão normalmente é uma switch só também. Então é somente uma Bridge. E aí automaticamente para você usar o Hardware Offload, que é aproveitar de fato o processamento. Porque se você usar a CPU aqui do switch, acabou o switch, né? Você não vai conseguir fazer nada com ele. Então é dessa forma. Aí você adiciona todas as portas. Beleza ali, sem novidade. E aí você vai vir aqui em VLAN. Em VLAN o que você vai fazer? Você vai criar aqui uma nova VLAN. E aqui você vai especificar. Você vai escolher a Bridge, que no caso aqui só tem essa. E você vai colocar as VLANs. Por exemplo, vou inventar aqui. Vou falar aqui que a VLAN 1000, eu quero passar ela tagueada. Vamos supor que seja um link de internet que eu estou recebendo. Então eu quero receber ela aqui na porta 4. E ela vai vir tagueada. Ou seja, a empresa está me entregando ela já tagueada. Ela vai... Você tem que ter essa tag, né? Você tem que ter a tag 1000. E eu quero sair na porta que vai para a minha RB na porta 1. Então ela vai chegar tagueada na porta 4. E também vou permitir que ela saia tagueada na porta 1. Dá uma apply aqui. E pronto. Está criada aí essa configuração para que passe tagueada de uma porta para outra. Agora vamos supor que seja um tag. A gente tem até aqui um exemplo de um tag. Então o que acontece? Lá no microchip da borda, eu configurei... Só antes detalhar para vocês o porquê é um tag, sem tag. Esse link aqui que está chegando na porta 2, ele não chega por VLAN. Então o pessoal do link já configurou lá as VLANs internas deles e eles entregam direto na porta. Então eles têm lá uma porta de 10 GB lá que está saindo já o que precisa sair para funcionar o link de internet. Então eu não tenho que especificar VLAN no meu equipamento. Porém, para mim fazer separação dentro da minha rede e saber qual link é qual, eu preciso de uma VLAN. Então o que a gente fez? A gente criou lá na borda dele uma VLAN com ID 4040. Então o número da VLAN lá dentro do concentrador é 4040. E aqui a gente está falando o que? Que ele vai chegar um tag na porta que o link que a operadora está me entregando. Então você poderia ter vários links dessa forma. Seja ele dedicado ou não. E você fazer uma separação. Então ele está chegando aqui na porta SFP Plus 2, por exemplo, do tipo um tagget, ou seja, não tem tag, não tem VLAN. Ele chega sem VLAN. Essa VLAN 4040 não é a VLAN que o provedor, que o link está me entregando. Eles estão me entregando sem VLAN. A partir do momento que ela passa aqui como um tagget, nessa porta SFP Plus 2, eu tagueio ela em outra porta. E aí ela vai receber essa tag 4040 aqui, vai permitir. Aqui em VLAN é você permitir a comunicação. Basicamente é isso. Então eu estou falando que ele vai chegar um tagget aqui na SFP Plus 2 e vai sair com a tag na SFP 1 e a tag permitida aqui vai ser a 4040. Inclusive depois que você aplica tudo, ele vai aparecer esses campos aqui, current, tagget e current, um tagget. Então aqui, por exemplo, ele está falando que está tagueando a VLAN 4040 na SFP Plus 1, mas ele está chegando sem tag na SFP Plus 2. E aqui ele está falando que a VLAN 31, ele chega com tag e sai pela Plus 1. Chega na 3, sai na 1 ou vice-versa, que aqui é a comunicação bidirecional. E esse outro aqui ele criou automático, porque eu estou usando um IP de comunicação aqui. Então ele está com a VLAN 1, ele criou automaticamente essa daqui. Então se você for fazer VLAN que tenha um tagget, tem mais alguns passos que você precisa fazer. Você precisa vir aqui em Portes, aí você vai entrar na porta e aí isso também é ideal você fazer para todas as portas, porque você vai ter que aplicar o filtro. Então aqui, por exemplo, na SFP Plus 3, vou entrar nela aqui, você vem em VLAN, aqui em PVID, você vai falar qual VLAN que você está permitindo. Ah, então aqui no caso eu estou permitindo a VLAN 31, como ela é um tagget, mesmo se eu não permitisse aqui ele iria funcionar. Mas na tagueada aliás, mas na untagget você tem que colocar. Então olha só, na untagget eu estou falando que ele vai marcar essa porta com 4040. Então ele chegou aqui nessa SFP Plus 2, ele vai colocar a VLAN 4040. E aí essa VLAN 4040, ele vai aqui, recebe um tagget e vai sair tagueada com 4040. Então você está botando uma etiqueta nela, né? Então aqui eu estou falando o seguinte, essa porta aqui, ela chega sem tag. Mas eu quero botar uma etiqueta nela, então vem e fala, ó, essa porta vai ser 4040 a VLAN dela e aqui eu permito que ele chegue sem tag aqui e passe tagueado para essa porta. Beleza? E o último passo para ativar tudo e realmente funcionar todas as configurações que você fez. Aqui em Bridge, você vai entrar aqui, vai entrar aqui em VLAN e vai habilitar essa opção VLAN Filtering, que ele vai filtrar as VLANs. Ou seja, ele só vai permitir as VLANs que você previamente já cadastrou aqui, tá? Então é isso que esse filtro aqui vai fazer. Cuidado, né? Se você está fazendo isso em um equipamento de produção, antes de aplicar, sempre use aí Safe Mode, Home On e etc. Para você não perder o acesso ao equipamento, que você pode fazer alguma configuração, ativar esse filtro aqui e ficar sem acesso no equipamento. Então muita atenção a fazer aí essa configuração. E aí, ó, outro detalhe também, se vocês repararem, olha só, o consumo aqui da Bridge do Switch, ó, está passando pouquíssimos KB, né? E se você olhar ali nas portas, ó, está passando 80 MB, 100 MB, 150 MB. Por que que isso acontece? Porque, na verdade, essa Bridge é apenas para o Switch e reconhecer que as portas estão ali, né? Mas esse tráfego que está passando é apenas do meu acesso remoto, tá? Todo o resto ele vai estar fazendo aqui já pelas VLANs. Então ele já está comunicando uma VLAN com a outra, não vai ficar passando nada ali dentro do Switch. Mas basicamente é isso. Então você pode fazer essa configuração que vai funcionar, tá? Recapitulando, né? Cria a Bridge, coloque todas as portas dentro da Bridge. Em VLANs você vai criar as VLANs que você quer, se for Tagged, se for um Tagged. Se você tiver dúvida, tem o vídeo aí explicando o que é cada um dos tipos de VLAN. Bem detalhado o vídeo. E aí você aqui em Ports, né? Se você tiver alguma VLAN que ela vem sem Tag, você tem que vir aqui no PVID e colocar que essa Tag vai chegar, tá? Isso é mais do que necessário. Se uma VLAN já tagueada, né? Que nem o caso dessa daqui, nem precisaria colocar aqui o PVID, tá? Eu pus aqui por boa prática, enfim. Mas ele meio que está ignorando isso daqui. Por quê? Como eu falei que a VLAN lá é a VLAN 31 e ela é do tipo Tagged, né? No caso dessa daqui, ó. Estou falando que ela é Tagged. Então chega na 3 Tagged, sai na 3 Tagged. Então meio que ele ignora isso daqui, tá? Mas aqui não está fazendo diferença. Agora por uma porta que não tem Tagged, você tem que colocar isso daqui, tá? E aí por fim, depois você habilita aqui o filtro de VLAN e está tudo certo. Vai funcionar aí. Você vai ter o seu Switch funcionando corretamente aí, fazendo as filtragens de VLANs, etc. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Tutorialzinho rápido. Explicando um pouco do Switch, o que ele faz. Explicando um pouco de VLAN. Para você que tem dúvida aí, né? De como configurar a VLAN. Óbvio que aqui a gente fez, né? Um exemplo, mas existem outros exemplos. Basta você entender o conceito e aplicar na sua necessidade, né? Pode ser. Pode ter o caso, por exemplo, de você... Tem aqui, sei lá, porta 4. Você vai chegar por VLAN, né? Vou fazer até um exemplo aqui para vocês, né? Então, ó. Um exemplo. Vamos botar aqui que eu fiz a VLAN 1000 para o cliente. E ele vai chegar tagueado aqui da minha borda. Eu criei essa VLAN lá, né? VLAN 1000. Criei lá dentro da minha borda aqui, ou do meu concentrador. Que no caso, o cliente é um equipamento só. E aí eu quero que ele saia na porta 4 tagueado. Aliás, um tagget, né? Sem tag. Para quê? Para lá, do outro lado, eu vou atender um cliente. E esse cliente, ele não é para receber... Não é para ver a minha rede. Então, ele não vai enxergar a minha rede. O que vai acontecer? Essa VLAN 1000 vai chegar aqui pela porta 1. E vai sair sem a tag, sem VLAN, sem nada pela porta 4. E aí, obviamente, você tem que vir aqui na porta 4. E colocar aqui VLAN 1000. Então, tem vários cenários de configuração, né? Dei aqui até outro exemplo de outro que também pode ser comum. Você querer fazer uma porta específica sair via um tagget, né? Aqui eu dei muito exemplo de receber via um tagget. Mas tem a opção também de sair. Enfim, tem outros cenários quando você não tem nem uma VLAN que é um tagget. Ou seja, não tem nada. Tudo mesmo. Minha rede é marcada. Você não precisa habilitar aqui o filtro de VLAN. Você não precisa colocar aqui no PVD o número das VLANs. Porque esse PVD aqui é apenas uma VLAN. Então, aqui você vai vir e vai especificar uma VLAN apenas, tá? Então, ele não é para você colocar várias VLANs. Nesse exemplo aí que eu acabei de comentar, você não precisaria fazer o PVD, não precisaria fazer o filtro. Você só faria aqui em Bridge VLAN, você colocaria tudo como taggeado. Então, porta taggeada, né? Nesse exemplo aqui, ó. Taggeada aqui, taggeada aqui. E aí, nessa parte, se você não habilitar o filtro de VLAN, ele não vai aparecer nada aqui, tá? Do current tagget 1 tagget. Beleza? E outro detalhe também, se você não habilitar o filtro de VLAN, o que você colocou aqui dentro, ele meio que vai ignorar. Ele vai poder comunicar também de uma porta para outra. O negócio vai ficar meio aberto, tá? Mas, vai ficar funcionando ali essa parte, por exemplo, consumo de banda. Não vai ficar passando dentro da Bridge, por exemplo. Você vai olhar ali na Bridge e não vai ter aquele consumo. A única coisa é que essa parte aqui, ó. Current tagget 1 tagget, não vai aparecer nada para você. Não sei se você não habilitar aqui o filtro. Beleza? Espero que tenha entendido. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!